O Natal já tá chegando, aqui no Shopping na Ara BC você compra tudo pra sua casa, direto com o lojista. São mais de 60 lojas, fabricantes, importadores, tudo lindo pra você decorar a sua casa para este Natal agora. O que é legal, você vem pra cá, por exemplo, móveis pras crianças na Baby Shop, aqui no Shopping na Ara BC, tem um exemplo, o berço, mais a gômoda, modelo doçura, por apenas 6 parcelinhas de 59 reais. Olha que coisinha linda. É o preço do berço e da gômoda, os acessórios não estão incluídos, certo? Não, 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 não estão incluídos. Agora, tem mais, tá? Mais uma loja, ó. Aqui você vai encontrar conjunto de estofado, sala de jantar e muitas opções. Esse exemplo é um pacotinho, certo? Isso, Paulo, é um conjunto de estofado de 2 e 3 lugares, mais a mesa de centro, mais a mesa lateral, mais duas cadeiras decorativas e você ainda ganha um tapete. De brinde. De brinde. Comprando esse pacote. Exatamente. Quanto? Tudo isso por apenas 6 parcelinhas de 159 reais, Paulo. Essa aqui na Móveis Arte, certo? Móveis Arte. Fabricação própria. Agora, a frente, tem mais. O espaço aqui é bem grande, você pode comprar à vontade. Estacionamento grátis para o seu carro, certo? Restaurante, lanchonete, amplo conforto e ainda temos uma choperia na porta do shopping lá para você... Para quem gosta de chopinho. ...esse calorzinho. Tá legal. Agora aqui, mesa, 4 cadeiras na Galeria Móveis. Isso, é uma mesa tubular, um conjunto de jantar de 5 peças por apenas 3 parcelinhas de 89 reais. De terça a sábado das 10h às 22h, domingo das 13h até às 20h, Avenida Pereira Barreto, 1.000... 2.6 em Santo André, aqui no Coração do ABC. Telefone. 4994-6800. Shopping na ABC. Vem. Coração do ABC.